Muito bom dia, queridos, queridas. Encontro-me, neste momento, muito feliz, obviamente, enquanto cidadão barbarense, porque nós estamos sendo contemplados com um grande evento. Esse evento, que tem a coordenação do secretário de meio ambiente, Rafael Góes, é justamente aquele evento que fica para e passo com o cidadão, disponibilizando vários serviços. Rafael Góes, secretário de meio ambiente, a princípio, satisfação, que Deus abençoe as nossas vidas. Esse evento nada mais é... Bom, bom dia a todos os seguidores do Inácio, como eu também sou seguidor, né, Inácio? Eu queria só falar a satisfação da gente conseguir trazer para o nosso município um evento desse tamanho. Queria aqui logo agradecer a presidente da Defensoria Pública do Estado, que atendeu o nosso pedido. Fomos lá, demonstramos a necessidade da população de Santa Bárbara de ter esses direitos cívicos atendidos. Para quem não sabe, hoje aqui estamos fazendo o segundo dia do Balcão de Direitos, que é a ação da Defensoria Pública, que vem atender a população, como retirada de documentos como RG, CPF, carteira profissional, certidão de nascimento, óbito, enfim, uma vasta documentação que há necessidade da população ter. E nada mais como na Semana da Pátria a gente ter esses direitos cívicos aqui em Santa Bárbara. Então, desde já agradeço também a Prefeitura, que tem dado apoio total para essa ação, aos funcionários da Secretaria de Ciência Social, à Secretaria Thelma, ao Prefeito Niu, e se Deus quiser, vamos trazer muito mais ação para a população de Santa Bárbara. Além da Prefeitura aqui de Santa Bárbara, quem são as outras instituições envolvidas aqui? A gente montou uma força-tarefa com a Secretaria de Ciência Social, a nossa Secretaria de Ambiente estamos dando todo o suporte, a Secretaria Thelma atendeu, todos os funcionários praticamente da SAIS estão envolvidos, e com isso só tem a engrandecer o nosso evento. Eu fiquei muito feliz e tive a informação desde ontem que estava super lotado aqui, mas eu estava com uma outra agenda, mas não poderia me furtar de vir aqui, até porque, vamos dar uma virada para cá? Vem comigo aqui, secretário. Olha aqui atrás de mim o tanto de pessoas que estão aqui para usufruírem desse belo momento, né? Porque, na verdade, é uma necessidade do cidadão, né? Com certeza, Inácio. Hoje a gente está encerrando, né? Com mais de 600 pessoas sendo atendidas, muito bem organizado, como dá para ver, né? E a sensação de dever cumprido. Dever cumprido por a gente ser homem público, de ter você aqui cobrindo esse evento, transmitido para vários municípios, a importância que é. E dizer para irem lá, solicitar. Às vezes a gente perde oportunidade por falta de interesse de fazer. Então, a satisfação, a sensação é dever cumprido, tá? Dever cumprido e agradecer a todos pelo apoio. Tá bom, Inácio? A procura foi além da sua expectativa? Sim, sim. De ontem para hoje a gente teve que conversar com a defensoria, de novo com a presidente. Agradecer, ah, já ia esquecendo. O doutor Anderson Serrão, que é o defensor público, meu amigo pessoal, que deu toda a força, total apoio também para a realização dessa ação. E conseguimos aumentar um pouquinho mais as cenas para poder atender todo mundo, tá bom? Estou me falando, artes em off, ainda há pouco, que esse trabalho vai ser desenvolvido. Obviamente, nós sabemos que Santa Bárbara, muitos têm aquele olhar de que Santa Bárbara só é essa passagem aqui, Rodovia Augusto Meira Filho, Estrada de Mosqueiro. Mas nós que vivemos aqui o dia a dia, sabemos que aqui em Santa Bárbara tem localidades de 12, 13 quilômetros para dentro, após a estrada de Mosqueiro. Tu me disseste que essa turma também vai ser contemplada. Sim, sim, sim. Pelo devido à organização e o sucesso da ação, a gente já está conseguindo a agenda para dezembro. Provavelmente estaremos fazendo o pau-d'arco para atender a população que precisa desses serviços, tanto da colepa, livramento e toda aquela região do pau-d'arco. Assim como, provavelmente, em junho, vamos ter uma agenda reservada já para a região do Genipaúba para atender todos os munícipes. Eu só posso, enquanto cidadão, te agradecer pelo belo trabalho, não só o cidadão, não só o secretário, mas esse olhar mais cativo, esse olhar de bem-querer, esse olhar amoroso, porque isso precisa, é como tu bem falaste, algumas pessoas ou outros municípios, eles podem também fazer isso, mas para isso precisa ter esse olhar, esse olhar da perspectiva, do olhar para o outro como cidadão e de querer que todos sejam contemplados e ter esses documentos, seja a identidade, seja a carteira de trabalho, o que facilita muito a vida do cidadão barbarense. Com certeza, Inácio. Eu que agradeço, agradeço a todos os envolvidos, mais uma vez, no câncer de agradecer, agradecer a você por essa parte de comunicação, que é de fundamental importância, nossa Constituição, inclusive, prevê, defende a importância da comunicação em geral. Então, muito obrigado a todos, só tenho a agradecer. Então, vamos só dar uma continuada aqui, muito obrigado, só para mostrar aqui, ver se a gente conversa com alguma pessoa. Secretário, Deus abençoe. Obrigado a nós, amém. Bola para frente. Obrigado, tchau, tchau. Vamos continuar por aqui, está aqui a turma, olha, bastante gente aqui. Nós estamos em Santa Bárbara do Pará, balcão de direitos, né? Então, é isso. Essa turma toda, vem aqui, meu câmera. Vou falar aqui com o vereador, o vereador Vitor Costa, também está aqui presente, nós estamos ao vivo, o vereador. Estava falando agora com o Rafael Bosch, que está à frente, mas, obviamente, eu sei que você, enquanto vereador, está aqui, deve ter também essa participação efetiva nesse evento. Assim, amigo Ignacio, muito bom dia, né? Primeiramente, agradecer a Deus, mais uma vez, pela oportunidade. E tudo que é bom para o nosso município, a gente sempre abraça também, para que essas ações possam vir mais e mais vezes, né? Sabemos que todo mundo está precisando dos documentos, de documentação, principalmente a carteira profissional, que hoje é uma dificuldade muito grande. Então, o município agradece essas ações, né? O empenho do secretário de meio ambiente, que veio a trazer a ação aqui ao nosso município. E, no mais, estamos aqui acompanhando, averiguando se está tudo ok, se está tudo em ordem. Mas a gente fica muito feliz. É importante, hein? É importante o vereador, nesse momento, ele se fazer presente, para que os cidadãos tenham essa relação mais próxima, saber que o vereador, ele não está só lá dentro da Câmara. E você, posso afirmar que você é um desses que não perde essa oportunidade de estar sempre trabalhando, seja na Câmara, seja no dia a dia. Com certeza, meu amigo Ignacio, a gente não pode só se prender à Câmara, né? Você sabe muito bem, você acompanha a gente, que as sessões são as quintas-feiras. Mas os outros dias da semana, a gente tem que estar na rua, tem que estar olhando, tem que estar fiscalizando, tem que estar vendo se está tudo ok. Porque foi para isso que fomos eleitos, foi por isso que o povo nos colocou na posição que estamos hoje, né? Parabéns, vereador Vitor Dias. Vitor Costa. Vitor Costa, quase eu acerto. Só mostrar aqui para finalizar. Continuamos aqui em Santa Bárbara. Aqui é o Centro Cultural, né? Estamos aqui no Centro Cultural. A turma sendo atendida. Aqui, ó, carteira de trabalho. Ali nós temos certidão de nascimento. E outras... Aí a turma, para ver se... Deixa eu falar aqui com... Meu amado, tudo bom? Qual a importância de um evento como esse que você veio especificamente fazer ou tirar o documento? Fazer o quê? Não quero falar, não. Hã? Não quero falar, não. Não? Não. Por quê? Não quer não. Mas está tudo bem? Está tudo tranquilo? Não. Qual é teu nome? Wesley. Wesley, parabéns. Deus te abençoe. Não quer? Querido, veio tirar documento? Sim. Qual foi? Carteira de trabalho. Carteira de trabalho. Quantos anos tu tem? Fazer 20 anos. Qual é teu nome? Marcos. Marcos, parabéns para ti. Obrigado. Deus te abençoe. Qual é teu nome, filho? Fernando. Fernando Livro. Tirar carteira de trabalho. Tirar carteira de trabalho. Olha só essa nossa juventude aqui de Santa Bárbara. Buscando. Qual é teu nome? Fernando. Fernando. Fernando, que Deus te abençoe. Legal, né? Um outro só. Bora aqui com esse bonitão que está rindo aqui para mim. Deixa eu conversar aqui com ele. Mano querido, satisfação, Inácio Leite. Veste tirar qual documento? Carteira de trabalho, pô. Carteira de trabalho, mano. Quantos anos tu tem? Tenho 19. 19. Qual é teu nome? Victor. Rapaz, depois dessa carteira de trabalho, não? Fica mais fácil, não é isso? Que Deus te abençoe, te proteja. Qual é teu nome, filhão? Kennedy. Kennedy. Veste tirar o quê? Carteira de trabalho. Rapaz, essa nossa juventude. Olha aí. Uma juventude que quer trabalhar é essa nossa. Tanto é que está buscando, porque sem carteira de trabalho, né, querido? Então, que Deus abençoe a todos aqui que vieram tirar o documento. Então, é assim, nós vamos dar uma encerrada por aqui, para não ficar enfadone, mas parabéns ao secretário de Meio Ambiente, Rafael Góes, a prefeitura do município de Santa Bermana, na presença do prefeito Nilson Santos, a secretária de Assistência Social, doutora Thelma Santos, que também, junto com o secretário de Meio Ambiente, Rafael Góes, estão à frente desse belíssimo trabalho. É sangue, bom, é gastatal. Bom dia. Bom dia. Obrigado. Bom dia. Obrigado.